Chegamos agora com notícias de São Roque de Minas. Dois produtores rurais, um de 70 anos e outro de 50, foram amarrados e trancados em um banheiro durante um assalto à mão armada na zona rural de São Roque de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu em uma fazenda na região da Serrinha. As vítimas relataram que escutaram barulho de tiro ao lado da residência e logo após o barulho, a porta foi arrombada com chutes e dois homens encapuzados entraram na casa armados. Ainda segundo o relato, as vítimas foram amarradas e deixadas na sala enquanto os criminosos perguntavam por dinheiro. A dupla revirou a residência e após encontrar certa quantia em dinheiro e cheques, trancou as vítimas amarradas dentro do banheiro e fugiram. Após perceberem que os criminosos tinham ido embora, os dois produtores rurais conseguiram se desamarrar e foram até uma fazenda vizinha onde pediram socorro e acionaram a Polícia Militar.